Amigas do nosso MKCast, eu, Rosângela Jobim, estou muito feliz de estar voltando das férias e estar conversando com vocês hoje. Estamos recebendo aqui o renomado arquiteto, ele é o Marcelo Kraiss, que vai estar conosco hoje, trazendo muitas informações. A gente tem muitas novidades sobre arquitetura, né Marcelo? Com certeza, vamos ficar ligados que vai ser maravilhosa essa essa. Então vou falar um pouquinho sobre o Marcelo pra vocês. O Marcelo Kraiss, ele é o arquiteto que tem pós-graduação em arquitetura comercial e visual marketing. Ele também faz avaliação, perícia e auditoria na construção, da construção, né pessoal? E tem também uma vasta experiência no ramo da arquitetura comercial e residencial. E mais, ele é um apaixonado por aprender e compreender os desejos e sonhos dos seus clientes. Ele é especialista em neuroarquitetura, a psicoarquitetura e neuromarketing. Ele estuda de forma contínua, gente, a influência dos ambientes na vida e comportamento humano. E ele é formado também em coach sistêmico, humanizado e para aplicar os seus projetos também. Ele tem hoje os seus projetos gerados na plataforma BIM, que ele vai explicar pra vocês sobre isso também. O que confere maior credibilidade à exatidão dos gerados, dos diversos projetos envolvidos e gerando menores problemas na sua obra. Gente, vocês viram o currículo desse moço aqui. Ele vai falar pra vocês detalhadamente sobre isso aqui, ok? Vocês viram que eu até me engasguei um pouco porque o currículo dele é maravilhoso e é bem grande. Então, pra que a gente comece o nosso bate-papo com o Marcelo Kraiss, eu gostaria que o Marcelo falasse um pouco pra vocês quem é o Marcelo. Marcelo Kraiss, Marcelo é um... Eu vim de Bato Grosso do Sul, nascido em Campo Grande, em 1971. Mas já vim pra Cuiabá em 1981. Com 10 anos de idade eu já estava morando aqui em Cuiabá. Morei no Boa Esperança. Meu pai mudou do bairro Santa Fé, lá em Campo Grande, e viemos pro Boa Esperança aqui em Cuiabá, né? Foi incrível a recepção dos... Que eu vou falar pra você. Até hoje somos amigos, né? Aquela turma lá dos anos 80, né? Estudei no cole... Quase me formando, casei, tive filhos. Né? Eu tive que mudar pra Unique, onde que terminei minha faculdade na Unique. Aí, de lá pra cá, eu tava sempre... Dava aula de Matemática, também depois fiz curso de Matemática, fui formado em Matemática também. Então, Fia, já foi passando por várias matérias aí, né? É, porque eu dou aula de Matemática desde os 16 anos. Né? Então, teve uma época no começo dos anos 2000, onde você só podia dar aula se você tivesse uma complementação pedagógica e Matemática. Onde eu fiz essa complementação, pra aproveitar as matérias, né? E acabei me formando em Matemática também. Aí, pra mim poder dar aula. Eu nunca tinha deixado ele dar aula. Fui deixado ele dar aula em 2015, 2014, 2015, que eu deixei ele dar aula de Matemática. E foquei 100% na Arquitetura. Com o advento do Covid, né? Que veio aí pra... Em 2020, né? Deve aquele lockdown tudo. Aí, eu fui me especializar. Onde eu fiz a especialização em Arquitetura Comercial. E dentro dessa Arquitetura Comercial, eu descobri outros ramos lá dentro. Muito interessante. Que é a parte de Neuromarketing e Neuroarquitetura e Visual Merchandising. Fala um pouco pra gente sobre isso. Pra que as pessoas possam entender. Como que funciona, Marcelo, a questão da Neuromarketing? E qual outro que você disse? Neuroarquitetura. Neuroarquitetura. Geralmente, a gente pensa assim, a Arquitetura, ela vai apenas... Se atém apenas em fazer o projeto, né? E fazer a entrega ali. Eu sempre falo que a Arquitetura, ela não é só projetos. Porque quem faz projeto... A gente sai realmente fazendo só projetos da faculdade. Mas se você preocupar só com projetos, você vai ficar um arquiteto limitado. Muito limitado. Entendeu? Porque o arquiteto, ele não é só o desenhista. Ele tem que entender a sensibilidade humana dentro do ambiente que ele vai viver. Porque o ambiente que ele vive dentro, influencia tanto psicologicamente com ele, quanto na parte orgânica do corpo. Quando você entra dentro do ambiente, você sai mal. Parece que você sai meio carregado. Exatamente. Você não quer ficar lá dentro. É um emprego que você tá dentro lá do seu serviço. Você não se adapta ao emprego. Aí daqui a pouco você tá com uma LER. Daqui a pouco você tá com um problema da visão, né? Ou então daqui a pouco você tá num ambiente totalmente insalubre psicologicamente para você. Então o arquiteto, ele é muito responsável para criar não só o... Tem todo um cuidado, né? Desde o primeiro momento do contato com o cliente, né? Ele quer, prefere sempre estar fora da casa. A casa serve pra acolher, né? Não só pra mostrar para os outros que é bonito. Olha só, gente. Que maravilha, né? Muitas pessoas não conhecem esse outro lado da arquitetura. E o Marcelo mostrando pra gente aí esse... Essa riqueza, né? Que é essa preocupação, esse cuidado do profissional de arquitetura, né? Que ele deve ter, realmente, com a... A vida pós-projeto, né? Vamos dizer assim. Porque o cliente vem com a ideia, né? Eu quero isso e isso. Mas aí você vai, no decorrer ali do desenvolvimento do projeto, achando a melhor forma pra casa ficar acolhedora, né? Pra aquela família. O primeiro passo do arquiteto é fazer o branding. Branding é uma expressão americanizada, ou inglesa, né? Na parte do inglês. Que antigamente seria fazer a entrevista com o cliente, né? Então, você, quando você faz a entrevista, você começa a questionar o cliente como que é a vida, realmente, dele, né? Com quantos filhos que ele vai ter, o que o marido gosta de fazer, né? Aí, quando você começa a fazer a parte da neuroarquitetura, você vai além dessas perguntas que, geralmente, o povo faz. A gente começa a ver o que que o marido passa, com o que que ele trabalha, se ele chega em casa nervoso, se a mulher chega em casa estressada, se o filho tem depressão, se o filho tem autismo, entendeu? Então, a gente começa a cuidar desses detalhes. Então, a gente começa a fazer não só o projeto com quartos, cozinhas, sala, né? Hall, espaço gourmet. A gente começa a cuidar dos detalhes psicológicos ali. Onde entra a parte da biofilia, onde entra a parte de você programar a casa para tocar certas frequências musicais, a frequência dos móveis, porque os móveis também vibram, né? Ela transmite vibrações. Essa vibração daquele móvel que tá lá, ele vai te levar pra baixo ou pra cima? Ele vai te vibrar? Menos ou vibrar mais? Então, assim, tem todos esses detalhes. Incidência solar. O quanto de incidência solar a casa necessita. Olha só. Entendeu? Porque muitos pessoal falam, a neuroarquitetura é colocar uma plantinha ali, né? Colocar uma madeirinha ali, colocar uma aguinha ali. Não é. A pessoa, ela tem que ter contato com esse meio. Não é só colocar plantinha. Não é só colocar. Ela sentir, né? Ela tem que ter esse, porque tudo que nós absorvemos, principalmente nós seres humanos, a gente absorve principalmente com os olhos. Então, se a plantinha tá ali, mas ela pode estar escondida. Ela tem que aparecer, né? Ela tem que estar ali. E que tipo de planta você vai colocar? Pois é, ela tem que ser vista e sentir, né? Tanto a pessoa sentir a plantinha, como ela também sentir o carinho, sentir a presença, né? Porque ela é importante. Ela tem que fazer isso também. Então, a gente tem vários jogos dentro desse ambiente pra ser resolvido, né? Uma criança autista, dependendo do grau de autismo dela, a gente tem que fazer totalmente isolamento acústico, colocar cores não muito fortes, deixar cores que acalmam, fazer você também produzir sensações pra que essa criança, ela seja acolhida no mundo dela, né? Mas aí, com tanta preocupação com tudo isso, você falando, Marcelo, e eu, gente, olha, já fiquei doidinha aqui, porque com essa casa toda aconchegante assim, não dá vontade nem de sair dentro dela. É. Deu vontade até de ficar dentro da casa o tempo todo. É, mas é, a casa é isso, né? A casa é uma máquina de morar, né? Então, a gente, nós temos que realmente acolher. Hoje, nós estamos muito altos, né? A gente vive menos na casa, tanto que você pode ver que as casas estão encolhendo. Exatamente, cada vez mais menores. E esse encolhimento da casa, ele causa no, como psicológico, você está tendo uma prisão, né? Você pode ver que pessoas não querem muito, às vezes, nem receber dentro da casa dela. Então, assim, você, é bom você receber as pessoas do seu convívio dentro da casa, né? Você tem que, hoje, você tem que provocar, hoje, que os filhos e os pais se interajam mais dentro dessa casa, convivem mais dentro dessa casa. Uma das coisas que eu sempre brigo, não é brigo, eu sempre converso muito com meus clientes e tento convencer eles a tirar as televisões dos filhos dentro do, dentro dos quartos. Porque hoje os filhos, eles não sentam mais na mesa com os pais. Verdade. E isso aí está se perdendo muito. Isso aí é também parte da neuroarquitetura, entendeu? Você tentar salvar essa convivência que nós tínhamos no passado. Antigamente, por exemplo, minha mãe, hoje está certo que muitas pessoas trabalham muito longe, Cuiabá, principalmente, é uma cidade muito grande, né? Relativamente grande para Mato Grosso. E você almoça muito fora. Mas e os finais de semana? Cadê a família ali junto? Deixa o celular um pouco de lado. Fiquem menos dentro do quarto. Tenha mais um convívio familiar. Você vê que, hoje em dia, acontece muito da família, cada um está num cômodo. É. Cada um vai lá, quando está... Durante a semana não tem aquele convívio, né? Por conta de trabalho, escola, faculdade, essas coisas todas. Mas no fim de semana, que é o momento da família estar unida ali, ter um momento de conversa, né? Um momento de interação. Cada um pega o seu alimento e vai comer em ambientes diferentes. Ou seja, a família não tem mais aquele encontro, aquela conversa, aquele olho no olho, né? Então, fica difícil. Uma das coisas que causam muito isso é a depressão. A pessoa fica muito dentro do quarto. Ela tem menos incidência solar. O sol é muito importante para o ser humano. E tem menos contato humanizado. Ele tem muito contato virtual e menos humanizado. Isso está trazendo a depressão para as crianças. Ansiedade, depressão, né? O aumento do consumismo. As pessoas que estão vivendo hoje vivem para... Eu preciso ter aquele tênis. Eu preciso... Aquele sorriso no Instagram. Eu preciso ter aquele sorriso. Eu preciso ir lá para o Manso. Vou dar exemplo. Para o Manso. Eu preciso viajar para a Disney. Não, você não precisa. Você tem que ser feliz. Então, assim... E a neuroarquitetura se preocupa muito nessa parte. Entendeu? Ela tenta resgatar isso das crianças, né? Do convívio familiar. Hoje, a gente... Eu dou um exemplo de uma casa que eu fui. A criança... Mas é adolescente, né? Eu já era adolescente. Tinha 14 anos. O adolescente, ele estava altamente com depressão. Você entra dentro do quarto. Estava lá. A cortina... É blackout, que a gente chama, né? O quarto totalmente escuro. Ele na frente de um computador. Dia inteiro ali. Sem contato com a mãe. A mãe trabalhava... Era funcionária pública, né? É funcionária pública. E... Passava o dia inteiro sem contato com a mãe. E o menino, o dia inteiro, trancado dentro do quarto. E o que é isso que causou? Depressão na criança. Depressão no adolescente. Então, o que é a primeira coisa que eu ficava? Mudar outras partes da arquitetura que a gente também trabalha. Não é só isso, não. Então, a gente tem esse cuidado também com os nossos clientes. Maravilha. Pessoal, vocês já conseguiram entender qual que é a dinâmica aí, né? Qual que é o objetivo da neuroarquitetura. E o Marcelo, ele... Ele explica... Vou dizer assim, Marcelo. Explica com prazer, né? Como funciona isso. Porque, às vezes, a gente pensa assim... É o que eu disse lá no começo. A gente pensa... Ah, vou contratar um arquiteto. Vai fazer arquitetura ali do jeito que eu quero, do jeito que eu pedi. Mas, às vezes, eu não tenho esse conhecimento. Eu quero uma casa projetada ali. É, essa é a diferença da casa projetada para uma casa projetada pensando com um especialista, né? Nós também temos a outra parte, que é a neuromarketing, né? Que é a parte da arquitetura comercial. O que é a arquitetura comercial? É a arquitetura pensada para o CNPJ. Desde um escritório de dentista ao varejo, né? E a gente usa neuromarketing dentro ali. Como que funciona a arquitetura comercial? Muita gente fala... Ah, vou fazer uma fachada bonita. E lá dentro vai ser lindíssimo, né? Quantas lojas lindas são fechadas todo mês? Muitas, né? Por quê? Os arquitetos... Muitos dos arquitetos que não têm esse conhecimento... Eles projetam para o arquiteto. O arquiteto projetando para o arquiteto. Passaram a desfazer o ego do próprio arquiteto. E não é assim que funciona. Gente, tem que lembrar que quando você faz um projeto para uma determinada empresa, o show tem que ser o produto. O produto tem que ser o show da arquitetura. Então, a gente faz uma fachada muito linda, com certeza. Porque a primeira coisa que a gente compra é com os olhos. Mas chegou lá dentro, esquece da arquitetura um pouco lá dentro. Tenta focar no produto da pessoa. Que é o produto que tem que se vender. Isso cabe às galerias, né? Galerias. Tem aqueles lugares grandes, né? Que tem várias lojas ali dentro. Que chamam-se de galerias. E inúmeras pessoas, porque são várias diferentes, são inúmeras pessoas, né? Vão procurar aquele ambiente. A galeria é interessante. Galeria e shopping são muito interessantes. Pelo menos as verdadeiras, tá? Vamos falar os grandes shoppings. Isso, faz aí a definição, faz a definição. Ali a gente já fala bem que a gente usa o neuro... Então, como que faz? Desde a porta automática, a porta se abrindo. Você não pensa para abrir. A frequência musical é muito importante. A gente trabalha com frequências musicais para dar para você uma sensação de urgência, de que você precisa comprar, né? De ansiedade. E através de cheiros. O cheiro também influencia a sua mente, né? Pode ver lojas, grandes lojas, como Martã, Dom Manuel, né? Outras, outras lojas, eles têm o cheiro próprio. Sim, sim. Que é para você consumir. E é tudo pensado para você consumir. Eu desenvolvo perfumes para ambiente e músicas para ambiente, né? O shopping, quando você entra a partir das 10 horas que abre o shopping, até as 9 da noite, ele tem uma frequência musical que faz o seu cérebro fazer você andar mais lento. Você, quando anda mais lento, você começa a prestar mais atenção ao seu lado, né? A partir das 9, 9 e meia da noite, eles mudam a frequência musical para você andar mais rápido, para você sair logo do shopping. Gente, eu não tinha prestado atenção nisso? Olha como que são espertos. É por isso que, às vezes, você tem um determinado comportamento dentro do shopping. É, são tudo, nós somos programados, quando você entra dentro do shopping, dentro de uma loja que é programado como uma pessoa com especialidade em neuromarketing. Quando você vai experimentar uma roupa, vamos usar o exemplo da Dom Manuel, não é fazendo propaganda não, gente, só dando um exemplo. Você entra ali, geralmente eu vou com o meu esposo, porque ele vai comprar uma roupa e tal, e aí você fica à vontade, tem aquela música ambiente e tal, e você está ali todo aconchegante, aí vai, você não tem pressa. É, porque eles estão diminuindo o seu batimento cardíaco. Na hora que você diminui o seu batimento cardíaco, o seu cérebro é menos oxigenado pelo sangue. Aí o seu cérebro, ele fica apto a receber informações que eles querem te passar. Olha que espertinhos, hein? Mas isso é muito bom, né? É ótimo. A gente acaba não se estressando, a gente faz as compras ali, bem legal, e é uma parte da arquitetura que a gente não sabia. Que maravilha, né, Marcelo? É. E assim, o nosso bate-papo aqui está tão gostoso, que pode falar mais, o que você puder falar para a gente. O neuromarketing não é só o arquiteto, tá? A gente faz, eu fiz o neuromarketing, porque eu estava fazendo o curso de arquitetura comercial, senti necessidade de ajudar o meu cliente a manter a loja aberta, porque a maior frustração do arquiteto é você fazer um big de um trabalho para o cliente e ele fechar as portas. Então eu dou esse plus para o meu cliente. Eu sempre adiciono de forma gratuita para o cliente essa consultoria, né? E também eu faço treinamentos com os colaboradores deles, onde eu faço palestras, né? Já fiz várias palestras sobre isso. E eu dou treinamento para ele para ativar gatilhos, né? Gatilhos mentais nos clientes dos meus clientes. Então você tem todo aquele cuidado, todo aquele trabalho. A partir do momento que você tem aquele cliente, você faz o trabalho inicial para ele e depois continua ainda trabalhando com ele para que ele consiga desenvolver o trabalho, manter ali a sua empresa funcionando e dando, deixando para ele um passo a passo para ele dar continuidade. É isso, né? Com certeza. Porque você fez um projeto lá, você passou dois, um mês, um mês e meio, dois meses fazendo um projeto. Aí daqui a pouco, daqui a oito meses a loja fecha. Aí alguém vai lá e muda tudo o que você fez, porque vai abrir uma outra loja. Aí você passa na frente e vê aquilo ali. É. De vez em quando, eu também ajudo o cliente a escolher a área que ele quer atuar. Tipo, a área em Cuiabá, tá? O cara tem uma loja de roupa, quais os lugares melhores para ter uma loja de roupa? Será que é nas grandes avenidas? Nas grandes avenidas eu não aconselho muito, não. Porque nas grandes avenidas o motorista não está preocupado com o que tem do lado. Ele está preocupado com o trânsito, que daqui a pouco ele leva uma multa, daqui a pouco ele bate o carro, né? Então, assim, a não ser se você tiver uma big de uma loja. Se for um cara que vai ter uma loja ali gigante, né? Mas aconteceu comigo. Deu uma pessoa querendo abrir uma loja de roupa numa galeria, numa avenida aqui em Cuiabá. E eu cheguei nela e falei, não vai abrir aí. Por quê? Eu falei, só presta atenção na avenida. Rapaz, os carros passam ali no mínimo a 80 quilômetros por hora. Quem vai olhar para o lado? Quem vai olhar para o lado? Entendeu? Então, assim, a gente tem essa sensibilidade de escolher também o local onde ele quer abrir. Você já teve algum embate, assim, com algum cliente de você dar sugestão, né? Por conhecimento, né? De análise. E o cliente, não, mas eu quero abrir aqui porque eu quero aqui. Já teve isso? Já tive questão de uma consultoria. Ele queria aumentar o número do cliente. Fiz todo o estudo para ele. Fiz pesquisas nos vizinhos, né? Sobre o produto dele. Não vou falar quem que é. Sobre os produtos dele. Fui lá. Ele já tem a loja pré-instalada. Só que ele queria duplicar o número de clientes. E a gente pode conseguir isso. Fiz todo o laudo para ele. Falei para ele o tipo de comunicação melhor para ele. Porque ele estava fazendo a publicidade dele errada. E mesmo com isso, ele resolveu fazer do jeito que ele quis. Então, assim, são clientes que... A gente fica assim, poxa, ele podia ter feito. Por que ele não me consultou para fazer esses negócios? Por que ele não me consultou? Quer dizer, às vezes, uma imagem vale mil palavras. E a publicidade dele estava muito cheia de palavras. Para quem que passa rápido no negócio e lê, no outdoor e lê? Não consegue. Não consegue. Ainda mais em uma avenida. Ainda mais em uma avenida. Praticamente impossível, né, minha gente? Então, lembre sempre que uma imagem, às vezes, passa mais informações do que as escritas que estão lá. E, além do mais, para a gente que é o contratante, se a gente busca o técnico, no caso, busca você, que é o profissional, porque a gente não tem aquele entendimento de como funciona. Aí, de repente, você vem, dá todo o laudo, dá todas as informações necessárias para que o alavanque o meu comércio e eu simplesmente vou lá e ignoro. Aconteceu também uma outra cliente, que eu fiz a fachada dela, ela queria mudar a fachada, fiz todo o estudo para ela dar a fachada. Aí, ela foi escutar uma outra empresa e, ai, que a fachada ia custar o preço de uma casa. Falei, nunca. Uma casa é uma casa. Aí, foi, saiu de mim, que é um especialista, foi escutar uma pessoa que tem uma loja aberta, que nunca fez uma especialidade. E, hoje, você passa na frente da empresa dela, você não consegue enxergar. Tá vendo? A importância da gente ouvir o profissional que está ali ao nosso lado. E, ainda mais, é um profissional como o Marcelo Kreis, né, que é uma pessoa renomada, uma pessoa que buscou, né, ao conhecimento. Você já fez algum curso internacional? Eu morei fora do Brasil, mas o curso eu não fiz, não. Eu fiz nas melhores faculdades do Brasil, né. Inclusive, eu tenho professores que dão aula fora do Brasil. Eu procurei aqui, porque eu não posso muito sair de Cuiabá, porque eu já tive uma experiência de fazer em Mato Grosso do Sul uma indústria de laticínio, na cidade de Aquidauana, e cheguei lá e resgatar. Então, se eu sair de novo, eu tenho que voltar e recomeçar. Então, como eu já estou andando, eu prefiro gerir um escritório, né. Por quê? A gente sai da faculdade, a gente sai como arquiteto funcionário. Uma faculdade, ele não ensina nós a sermos um empreendedor. Ele ensina nós a só trabalhar. Procurar uma empresa para você... É, se encaixar. Aí, quando eu abri o meu escritório, eu abri de forma muito amadora. Aí, eu dava também aula de matemática. Então, a matemática estava dando mais dinheiro que a arquitetura. Então, assim, eu posso falar para você que nos últimos sete anos, de cinco a sete anos, que eu realmente falo para você que hoje eu sou um profissional gabaritado. Porque hoje eu sei empreender dentro do meu escritório. Eu não sou um cara que fica dentro do escritório. Eu sou um cara que vai para atender meus clientes. E hoje eu tenho meus colaboradores dentro do escritório. Eu dou aquela atenção para o cliente. Eu tenho que estar lá junto com o cliente. Depois eu tenho que dar atenção para o meu escritório. Eu tenho que dar atenção para as pessoas que trabalham comigo para ver como que o projeto está sendo gerido. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu sou capacitada hoje de gerir um escritório de uma forma que me dê retorno. De uma forma que me dê retorno e dê retorno para os meus clientes. E é importante. É uma pergunta para você. Dentro dela também, vai se formando ali um ciclo de amizade. Então, hoje você... Como que eu poderia dizer para os nossos amigos que estão ali nos assistindo? Hoje, Marcelo Crais, alguém quer contratar os serviços dele. Para onde que... Quais as informações que ela vai obter? Para quem que ela liga? Qual o endereço? Né, de arquiteto. Nós também estamos localizados na Avenida Professor Juscelino Reyners, número 7, no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá. E também pelo meu telefone, 9986-3826. Viu, minha gente? Você que quer mudar a história da sua vida, construir o seu maior sonho, procure Marcelo. Marcelo Crais, seu arquiteto renomado aqui de Cuiabá. Você já fez vários empreendimentos aqui, né? Vários projetos. Pode citar alguns? Pode. Para que os nossos amigos ali possam saber? Posso. Eu fiz... Eu sou arquiteto que eu projetei aqui em Cuiabá. Eu fiz o condomínio de casas, né? Residencial Goldenville. Já fiz alguns projetos no Alphaville, tanto de Campo Grande quanto de Cuiabá. Já fiz algumas empresas, extra máquinas em Sumaré. Teve um espaço Vida Saudável, que eu fiz lá em São Paulo, né? Que é um espaço totalmente inédito no Brasil. Muito lindo lá que ficou, muito lindo. Também estou fazendo uma galeria no Jardim Itália, né? Ali no Jardim Itália vai ser uma galeria com minha assinatura. E agora estou galgando para fazer um condomínio totalmente fora do que o Cuiabá não está acostumado. Nós estamos fechando com uma grande empreendedora. Inovação, né? É, uma inovação mesmo, tá? Ele é autossustentável. Também estamos... Eu fiz muita coisa, né? O restaurante Alligator da Dona Rose, um abraço para a Dona Rose, gosto muito dela. Alligator's Burger. Posto Pioneira, do meu amigo André. Nós também projetamos lá tudo. Fizemos principalmente a parte da comunicação visual do posto dele na época. E assim vai. Tem bastante clientes, né? Fiz bastante residência. Fiz residência já para pessoas autistas, né? É... Cuido muito, assim, dessa área. Principalmente depois que eu fiz a neuroarquitetura, o pessoal do GAI. Já fui e fiz palestras na Feira Com, da minha amiga Eliane. Outras palestras na ACC, para ajudar o pessoal do comércio lá. Palestra voltada para a parte de neuromarketing. Então, essas são as coisas. Muito bom, né, gente? Nós estamos aqui com arquitetões, ouvir a experiência de vida, né? A gente sabe que o Marcelo é um pau rodado. Ele veio para Cuiabá, comeu cabeça de pacu e não saiu. Não saiu mais. Não tem como eu sair daqui. Não tem como. Não tem como. Já é um apaixonado por Cuiabá. Já se sente um cuiabano, né? Com certeza. Eu sou muito apaixonado por essa cidade. E assim, essa cidade que eu falei no começo. Ela me acolheu. E hoje eu me sinto, assim, bem... Ah, não tem como sair daqui. Não tem como. Eu já morei fora do Brasil. Já viajei bastante. Mas, sim, cara. Quando eu viajo, passo uma semana e já quero voltar. É incrível isso. Cuiabá realmente é muito acolhedora. E a gente ter uma pessoa como você, Marcelo... Eu falo isso, pessoal, porque a gente estava conversando aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo. Ele é uma pessoa que ama Cuiabá. E é uma pessoa que ele conhece muito a parte estrutural de Cuiabá. É uma pessoa que pode contribuir muito nas mudanças, né? Da parte de arquitetura, né? Daqui da nossa cidade. Porque a gente tem muitos pontos, né? Que precisam ser melhorados. E é importante a gente ter arquitetos assim. São apaixonados pelo lugar onde moram. E contribui também com a mudança, né? Vou passar até uma informação. Singapura. Tem umas outras duas cidades. Eu vou lembrar mais de Singapura. São as cidades que eles escolheram os neuroarquitetos para redefinir a cidade. Se você entrar hoje em Singapura, a Singapura hoje é uma cidade que tem menos pessoas com depressão e ansiedade. Porque toda a Singapura foi reformulada para neuroarquitetura. Nossa, que legal. Foi usada na parte urbanística da cidade de Singapura. Toda reformulada com neuroarquitetura. É uma cidade hoje que a gente é conhecido como uma cidade exemplo para o mundo. Nessa área. Fizeram um projeto macro mesmo, né? Fizeram. Fizeram a cidade inteira. Foi reformulada. Os prédios hoje, para ser aprovado, tem que ser aprovado através dentro da prefeitura com o trabalho da neuroarquitetura. Todos os prédios, as edificações, hoje são reformuladas com neuroarquitetura. Você que é arquiteto e tem toda essa vasta experiência, né, formação. Você acha que o que falta aqui em Cuiabá, né, na questão estrutural, para que as pessoas se sintam muito mais acolhedoras? Eu sempre falo que uma cidade, ela tem que realmente acolher dentro, dentro do seu âmago, a população. principalmente na parte psicológica. Quando você tem uma parte psicológica bem desenvolvida, você diminui tudo. Diminui o uso de drogas, você diminui o uso das pessoas que depredam, você diminui tudo. O que eu recomendo à cidade? A cidade de Cuiabá, ela é conhecida como uma cidade verde, que esse título, com certeza, não pertence mais a Cuiabá. Então, eu acho que mais arborização, né, pensar realmente na população em questão de ponto de ônibus, em questão de gostar da pessoa se sentir bem, parques. Cuiabá precisa de parque, não um parque que você não possa ficar nela durante o dia, né, mas um parque que você usa a qualquer hora do dia, principalmente no período da manhã, da tarde e da noite, né, segurança dentro da cidade. Mas como que a gente muda essa segurança? Tem um projeto que foi feito em algumas favelas do Rio de Janeiro, que são projetos de educar o pessoal. Como que eles conseguiram educar aquele povo da favela? Infelizmente, não sei por que não deram prosseguimento. Aí é questão política, né? Mas eles conseguiram pegar alguns bairros e pintar as casas das pessoas, deixar o papo mais colorido, deixar mais jardinagem, deixar o ponto de ônibus realmente de conforme o pessoal precisa. Aconchegante, né? Aconchegante, melhoraram o transporte público. Eles diminuíram em mais de 90% da depredação e diminuíram, inclusive, a criminalidade naquela região. Por quê? Um ambiente bem acolhedor, ele mexe com a mente das pessoas. Que nem eu falei pra você no começo. A neuroarquitetura é tão importante dentro de uma casa que mexe com a mente de quem mora lá dentro. E um bairro, uma cidade, nada mais é do que uma moradia também. Exatamente. Querendo ou não, você sai da sua casa, você anda na rua, você continua na sua moradia. Qual que é a moradia nossa? Cuiabá. Cuiabá. E Varja Grande, que é a nossa cidade irmã. Irmã, do lado aqui. Então, se você trata esse ambiente urbanístico bem, você consegue mexer com as pessoas. Elas se tornam até educadas. Ficam com vergonha de jogar uma lata fora do carro, como eu vejo. Um papel no chão, eles ficam com vergonha de jogar. Por quê? Nossa, a minha cidade é bonita. Nossa, eu tenho que cuidar da cidade. Você joga a responsabilidade de cuidar para o cidadão. Mas por quê? Porque o público, os nossos governantes, estão cuidando da cidade. E a pessoa passa a cuidar também. É automático. Já é um efeito dentro da mente da pessoa. Isso é muito bom, gente. Vocês viram aí como é importante a gente prestar muita atenção. Você que está aí ligadinho no nosso MKCast, convida aí o pessoal da sua família. Vamos assistir. Nós estamos quase finalizando aqui a nossa entrevista com o Marcelo Kraiss. Ele é arquiteto aqui da nossa cidade. É uma joia aqui dentro da nossa cidade. Então, vale a pena a gente acompanhar, a gente assistir. Ele passou os endereços onde as pessoas podem procurá-lo. E fiquem à vontade para procurá-lo. Pode ter informação também, né, Marcelo? Pode me tirar dúvidas. Pode me... Eu faço questão de atender as pessoas bem. Maravilha, pessoal. Continue aí ligadinho que nós temos mais... Marcelo, o que mais você gostaria de falar com relação... A gente falou muito da nossa cidade, né? Falamos muito da questão do comportamento das pessoas dentro do ambiente. Mas vamos ali para os bairros. Você tem andado bastante nos bairros de Cuiabá, né? Tenho. E tem visto que falta muita, 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 muita estrutura, principalmente na questão da arborização, na questão do aconchego das praças, né? Muitos bairros, nem praça tem para a população se divertir, se encontrar, né, para um final de tarde, levar as crianças para brincar. Fala um pouco para a gente qual que é a sua ideia com relação a isso. O que você pensa e sente com relação a essa precariedade de aconchego dentro dos nossos bairros que ficam ali na periferia? Então, na questão da periferia, como eu falei, infelizmente, nossos... São esquecidos. São lembrados em época política. Onde você vê várias pessoas indo lá, tomando um cafezinho com a Dona Maria. Aí ganhou. Tirando foto. Não tem mais cafezinho, né? Mas, assim, dentro dos bairros, o que eu sinto? Eu sinto um completo abandono. Entendeu? Talvez por isso que o Cuiabá tem se tornado uma cidade muito violenta. Hoje mesmo eu estava assistindo o Bom Dia Mato Grosso, que eu me apronto para sair para o trabalho assistindo o Bom Dia Mato Grosso. E eu vi que esse final de semana foi pesado. Bastante violento, né? Pesado. Entendeu? Inclusive, também, eu fiquei sabendo de uma morte de um motoqueiro que foi atravessar. Infelizmente, o motoqueiro também estava errado, ultrapassou pelo lado errado, e ele caiu num buraco e caiu debaixo de um caminhão, que estava certinho. Mas poderia ter sido evitado? Poderia. Tanto pelo motoqueiro, que atravessou pelo lado errado, quanto pelos nossos governantes, que poderiam ter deixado ali um sem buracos, né? Mas, em questão de praças, o Cuiabá não tem praças corretas para se fazer. Nós temos praças onde são inauguradas e depois são abandonadas pela parte pública, pelos órgãos públicos. Então, assim, é que nem eu falei para você, eu ando em muitas praças em Cuiabá, entendeu? Eu vejo durante o dia que não tem como ficar. Não tem árvores? Não tem bancos? Dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, quando eu estudei arquitetura lá, você também via, também, dentro da universidade, uma praça na frente do... Antigamente se chamava CCT, não sei como se chama hoje, né? Que é a parte de exatas na frente, do lado do restaurante da universidade, uma praça, né? Uma praça que você não tinha condição de usar durante o dia. Né? A Cuiabania precisa aprender também que eu vejo muito coqueiro, né? Coqueiro, palmeiras, né? E as palmeiras não dão sombra e colocam bem na frente de casa, colocam em praças públicas as palmeiras. São lindas as palmeiras. Não vou falar que não são bonitas, mas não passa de beleza. É que nem você... Eu te falei, estou falando várias vezes aqui. A beleza, em certas regiões igual a nossa, por exemplo, Cuiabá, que é muito quente, elas não são adequadas para o conforto. Neuroarquitetura é conforto. Lembra? É conforto tanto orgânico quanto mental. Então, assim, o que adianta você ter uma praça cheia de palmeiras lindas, palmeiras imperiais, palmeiras não sei o quê, se você não pode ficar naquela praça. Só tem que ficar à noite. E olha lá, você senta num banco daquele, tá quente o banco. Não consegue. Impossível. Não consegue. Então, outras coisas que eu tenho observado muito na nossa cidade, estão pintando muito, meio fio, mas não estão arrumando o que era para ser arrumado. Né? No córrego do Barbado mesmo. Você passa ali no córrego do Barbado, ali na região do córrego do Barbado, Tancredo Neves, e pra frente, até chegar ali na beira rio, você vê muito, assim, onde que é escoamento de água, tá quebrado, né? A tampa. Tá quebrado. Aí você... Aí você chega lá, vê pintado, mas pintaram até as pedras que estão quebradas. Né? Não arrumaram e pintaram. Mais pintaram. Né? Eu passei ali no barro duro, você vê crateras abertas e o pessoal coloca pedaço de árvore lá dentro para o motoqueiro não cair. Então, assim, o que que isso causa? Isso aí deseduca o povo também. Pô, se o meu próprio governante está fazendo isso, por que que eu não posso ir lá e pichar o muro de alguém ou derrubar o ponto de ônibus ou derrubar uma placa de trânsito e fazer outras coisas? Vou pegar o meu esvoto e colocar para cair na rua. É. Também, né? Também tem muito. Também vejo muito as pessoas, elas... os órgãos públicos não fiscalizam obras, né? Tanto obra pública quanto obra particular. Né? Então, o pessoal também anda construindo de qualquer jeito. Então, isso aí também deixa, tira certas coisas da cidade, que é o aconchego visual da cidade. Antes você fazia um projeto, não sei, porque eu não estou construindo nada no momento, mas para você começar a construir um imóvel, você teria que ter o projeto dele aprovado na prefeitura, não é isso? É, mas tem muita gente que burla isso, né? Vai lá e constrói... Vai lá e constrói, de qualquer jeito, a prefeitura nem fica ciente, né? A prefeitura nem fica ciente, principalmente, eles agem muito nos finais de semana e à noite. Quando vejo, já está lá a casa construída. Eu tive um exemplo disso há alguns anos atrás, onde eu estava mexendo no... fazendo uma reforma de uma casa. Foi o fiscal lá do CREA, lá na época, a arquitetura era junto com o CREA. Foi lá o fiscal do CREA e do lado da minha casa tinha uma pessoa reformando sem placa nenhuma, sem identificação nenhuma. o rapaz... Sem segurança também, né? Sem segurança. O cara estava no telhado, de chinelo, podendo cair e não foi fiscalizado. Mas isso aí foi há tempos atrás. Hoje, não vou falar com você que não acontece, que eu vejo acontecer, mas assim, até porque eu estou trabalhando com muitas empresas, né? Que eu faço projeto para muitas empresas, muitas lojas e dentro de condomínio. Então, a gente dentro de condomínio, graças a Deus, ali é bem fiscalizado. Ali é bem fiscalizado. O tanto que parte do condomínio mesmo não deixa ninguém construir sem ter um profissional habilitado, arquiteto ou engenheiro. Ou arquiteto e engenheiro dentro dos condomínios. Então, assim, a parte muito fora dos condomínios, eu não tenho visto muito, porque eu não tenho trabalhado muito fora. Isso é maravilhoso. Pessoal, vocês observaram que o Marcelo tem muito a contribuir conosco, muito a contribuir com a nossa cidade. Ele colocou aqui para vocês a opinião dele, a experiência dele de morar nessa cidade, de conhecer as necessidades da nossa cidade e sugeriu também, né, Marcelo? De certa forma, dando dicas aí do que poderia ser feito para melhorar as condições de estrutura da nossa cidade. Então, esse podcast hoje, né, nosso episódio de hoje foi com Marcelo Krais, um arquiteto renomado aqui de Cuiabá, que contribui muito, muito conhecido e muito querido aqui na nossa capital. Então, procure lá nas redes sociais, Marcelo Krais, é assim que está? É, marcelokrais.arq no meu Instagram, ou podem me mandar uma mensagem em 659-9986-3826. Lá mesmo, como é um WhatsApp profissional, lá mesmo já tem os caminhos lá, os links para as minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, tudo, né? É. Então, o pessoal, fique à vontade. Ele passou novamente o endereço dele para vocês. Procure o Marcelo, ele vai te orientar a melhor forma possível de você construir o seu aconchego, né? Lembre sempre, a arquitetura, ela não é só o projeto da casa. Lembre que a arquitetura, ela tem que estar responsável pela boa vivência e pelo funcionamento das pessoas que estão lá dentro. Todo arquiteto, ele tem que ter realmente uma responsabilidade social e uma responsabilidade com a família que ele está mexendo. Essa é a mensagem do Marcelo Crais para você, né? Falando ele profissional, arquiteto e uma pessoa que cuida realmente dos seus clientes e faz todo o projeto com todo o carinho para que as famílias se sintam bem aconchegadas ali dentro das suas residências. Marcelo, você gostaria de fazer um agradecimento? Nós estamos aqui, pessoal, caminhando para as nossas considerações finais e gostaria de estar mais tempo, né? Conversando com o Marcelo, mas o nosso tempo já está estourando e eu vou deixar o Marcelo conversar um pouquinho com vocês, né? Deixar aí uma mensagem especial, fazer um agradecimento e... Corrêa de Souza, as minhas filhas Júlia e Yasmin, os meus amigos de escritório William, né? O Sodré, Sodré, e um abraço a todos os telespectadores, as pessoas desse podcast e estamos juntos. e eu encerro por aqui, minha gente, agradecendo a você, Marcelo, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com os nossos espectadores, com os nossos amigos aí da nossa MK, né? O nosso podcast MK. E em breve, pessoal, como eu disse para vocês, nós teremos o nosso portal de notícias, MK News. Aguardem que vem novidades por aí e vocês vão gostar muito. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigada e seja muito bem-vindo aqui no nosso MKCast toda vez que você puder quiser votar. Graças a Deus que eu sou amigo de vocês, né? A gente já faz tempo que está conversando, né? E estamos juntos, é um lugar aqui que eu gosto muito, né? Gosto muito da toda a equipe MK e com certeza vocês têm tudo para crescer. Eu aqui agradeço, viu? A sua participação aqui conosco, o carinho, é a consideração e, gente, eu deixo aqui um beijo muito especial para vocês. Eu sou Rosângela Jobim da nossa MKCast. Estava com saudade, retornamos, retornamos com chave de ouro, recebemos hoje aqui o Marcelo Kraiss, engenheiro, renomado aqui da nossa cidade de Cuiabá e do nosso estado também, né, Marcelo? A gente não falou sobre isso, nosso estado é do Brasil. Ele é tímido, mas ele é do Brasil, tá ligado, minha gente? Então deixo aqui o meu abraço e o meu coração está batendo forte por vocês, como sempre. Um beijo muito grande no coração de todos e até o próximo episódio do nosso MKCast. Fiquem com Deus e até breve. Amém.